Uma infinidade de produtos pra você presentear e também decorar a Loja Rota 99. Já segue eles no Instagram, arroba Loja Rota 99. Olha só, o kit com quatro copos, esse detalhe em cordas, ó, que você tá vendo? Os quatro copos, R$ 59,99. Tem também essa garrafa com o mesmo detalhe, por R$ 32,99. Olha só esse lindo vaso aqui em cerâmica, por R$ 29,99. Vem cá, não para aqui, ó. Esse aqui coqueteleiro em vidro, super bonita pra você presentear também, por R$ 54,99. Tem esse vira-vira a partir de R$ 29,99, pra você colocar as suas rolhas de vinho e também as tampinhas de cerveja. Esse aqui, ó, a partir de R$ 29,99. Agora, vem pra cá, que eu quero mostrar pra vocês. Quiz, isso aqui é uma febre, vende demais. Olha só, você tem esse aqui de dois litros, por aí, uns R$ 89,00. Aqui eles estão vendendo por R$ 49,99. E de segunda a segunda, segunda a sábado até as 21, domingo até as 18. Pra você ter na Lapa, tem também em Pinheiros, tem em Santana. Aproveita, já segue eles no Instagram, arroba Loja Rota. Rota 99 pra você, aproveita, hein?